Oi gente, hoje eu venho com um vídeo para responder uma tag. Eu fui tagueada pela minha amiga Marcinha do canal EY, by Marcinha. A tag se chama de tudo um pouco. Vamos lá então. Beijo Marcinha, muito obrigada por ter me tagueado. Primeira pergunta, qual o seu estilo de música preferido? Eu gosto de todos os estilos de música. É mais fácil perguntar qual o estilo de música eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir heavy metal, porque é muita gritaria e eu não entendo nada. Eu gosto de clássico para relaxar, eu gosto de pop, rock, eu gosto de MPP, eu gosto de muitos estilos. Segunda pergunta, qual peça de roupa é queridinha do momento? Queridinha do momento, estamos na primavera. Então eu gosto de calça, saruel, aquelas com fundo lá embaixo, em lycra, em tecido molinho, leve. Eu gosto de usar nessa época e colorido, nessa época de primavera. Terceira, qual dos seus esmaltes é mais divo, marca e cor? O esmalte que eu acho assim mais divo é o rebô. É aquele vermelho e muito bonita e eu acho divo. A marca é Risky. Quarta pergunta, short ou saia? Um short, porque antes eu gostava muito de usar saia, né? Antes de ter a Sophie. Agora com criança pequena você tem que baixar para pegar brinquedo, para colocar no braço e vestindo saia não é muito cômodo. Então eu prefiro o short que é mais cômodo. Quinta, cabelo liso ou cacheado? O meu cabelo, como vocês estão vendo, é liso, mas eu acho lindo o cabelo cacheado. Eu gostaria muito de ter o meu cabelo cacheado. Sexta pergunta, salto ou sapatilha? Eu vou de salto, sandália de salto. Eu não gosto muito de escarpão. Aquele sapato de salto fechado. Mas sandália de salto alto, eu acho lindo. Sétima pergunta, brigadeiro ou sorvete? Eu vou ficar com sorvete, porque eu não gosto muito de chocolate. Então o sorvete para mim é aquele... Aqui na Itália eu peço sempre muito de kinder, que é com avelã. Ou então de creme, stracciatella, que é aquele creme com flox. Oitava. Doce ou salgado? Salgado. Eu não gosto muito de coisa doce. Agora salgado, salgadinho. Ai, para mim, tudo salgado é bom. Doce, eu não sou muito chegada. Nona pergunta. Como você define seu estilo? Meu estilo eu acho que é casual. Dependendo do... Para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu me visto. Eu pego algumas tendências de moda. Por exemplo, se estão usando agora muito leques. Ai, eu uso leques. Não propriamente daquela marca, ou daquela cor, ou daquela estampa. Mas eu sigo um pouco da tendência de moda. Deu para entender? É isso. Décima pergunta. Você é do tipo mulher consumista, ou só compra o básico? Se eu tivesse bastante dinheiro, eu acho que eu era bem muito consumista. Eu compraria tudo que eu visse na frente. Mas como eu não sou rica e não posso gastar muito além da conta, eu compro o básico. Décima primeira pergunta. Você se considera vaidosa? Sim. Eu me considero vaidosa. Eu gosto de estar bem vestida, eu gosto de estar arrumadinha, eu gosto de me maquiar. Mas isso não quer dizer que é vaidosa ao extremo, que tem que ser, que eu tenho que andar na moda, que eu tenho que me sair maquiada todos os dias, que eu tenho que ter aquelas maquiagens. Tá entendendo? Não, eu sou vaidosa porque eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bonita, me sentir bem, me sentir atraente. Eu gosto. Eu sou vaidosa. Taguei algumas amigas pra responderem essa tag. Então, vamos lá. Eu vou taguear a Késia, a Késia Silva, minha amiga gravidinha. Beijo, Késia. Se você puder, responde aí essa tag pra nós, tá bom? E a outra amiga que eu vou taguear é a Sandrinha Espanha. Amiga, responde aí essa tag pra nós, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas e da tag. Como sempre, é assim que eu penso, é assim que eu sou. Um super beijo. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra mim. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve pra receber mais atualizações de vídeos novos. É isso. Beijos e tchau, tchau.